Aqui é o Forró Meirão, papai! Programa Valeu Boi! 27 anos de tradição e muita vaquejada na veia! São Paulo do Potengi vai ser pioneiro em programa federal Que vai usar energia solar na criação de caprinos e produção de frutas Dentro desse ônibus do Senai só tem coisa boa Queijo, iogurte, tudo feito aqui E nós entramos lá para conferir e para provar Fernando Mineiro, secretário de governo cidadão Come bolo de ameixa com mel e se encanta com a Expo Potengi Você vai conhecer um leilão diferente que a Emparne organizou Para aqueles produtores que não tem condições de participar Daqueles grandes e tradicionais leilões Valeu Boi! Está começando! Se aproxegue por aqui Nós estamos na exposição São Paulo do Potengi Tem caprino de montão, tem animal campeão Amarra o seu por aqui! São Paulo do Potengi abriu a temporada das exposições agropecuárias do Rio Grande do Norte O calendário do Circuito Estadual vai contemplar 15 municípios do estado A Expo Potengi atraiu criadores de estados do Nordeste Empresários paulistas e Arlindo Ivo, presidente da ABCC Associação Brasileira de Criadores de Caprinos Virou tradição a antiga caprifeira de São Paulo do Potengi A animação é geral, por todo lado tem sanfoneiro, triangueiro e zabumbeiro Arnaldinho começou a puxar a sanfona logo cedo Todo passarinho volta pro seu ninho e eu vou ver, você Já te dei o meu coração, está tudo em suas mãos Qual será sua decisão, senhorão? Já te dei o meu coração, está tudo em suas mãos Qual será sua decisão, senhorão? Todo passarinho volta pro seu ninho e eu vou ver, você Já te dei o meu coração, está tudo em suas mãos Qual será sua decisão, senhorão, senhorão? Já te dei o meu coração, está tudo em suas mãos Qual será sua decisão, senhorão? Ai, Felipe! Vai matar outro! Além da animação, a exposição dinamiza a economia da região Com leilões, tendas com produtos locais e rodadas de negócios Mendes, mais uma edição da exposição agropecuária aqui do Potengi Com a avaliação desse ano Avaliação com muita esperança, né? A perspectiva de inverno O agricultor e o homem do campo está muito alegre, muito esperançoso E nós também estamos aqui trazendo nossos animais Esperando que possa cada dia mais oxigenar A caprina ou vinocultura da nossa região e do nosso Rio Grande do Novo Os produtores rurais participam de várias capacitações de oficinas Coordenadas pelo sistema FAERN-SENAR, SEBRAE E vários órgãos do governo estadual E foi nesse ônibus do Senai Que em primeira mão, Arlindo Ivo revelou um projeto do governo federal Voltado para os segmentos da caprinocultura e fruticultura Usando técnicas de dessalinização e energias eólica e solar Nós estamos aqui na unidade móvel do Senai E desenvolvemos um trabalho aqui, uma cozinha maravilhosa Feita, algumas iguarias com leite de cabra Não é isso, Arlindo? Com certeza Aqui nós trabalhamos com leite de cabra Viemos aqui para a feira agropecuária E dentro dessa unidade a gente tem um laticínio completo Então aqui a gente pode fazer o iogurte de cabra Então iogurte natural Pode, fica à vontade É bom que você já dá aí a nota Suave Então com o sabor bem suave Por quê? Porque a gente teve um cuidado desde o leite do animal até o processamento Então temos também o queijo montanhês Que é um queijo que ele demora por volta de 30 dias para ficar pronto Mas como a gente está aqui na unidade e vai ensinando Ele está fresco, mas você já consegue ter um sabor bem suave E aqui ele pode ser acompanhado desse molho peixe, né? É, temos molho peixe Esse é o peixe que eu falo nordestino Que a gente utiliza coentro, utiliza castanha de caju com molhagem de noza Temos o montanhês defumado E trabalhando também com o queijo bussã É isso aqui, né? Isso aqui é uma novidade aqui Uma iguaria bem sofisticada, né? O bussã é isso aqui? É, ele está nos dois sabores, né? Que a gente tem essas ervas por fora Uma é o tempero chimichurri e o outro é uma páprica defumada São as vantagens, assim, nutricionais ou para a saúde do leite de cabra? O principal fator é porque a proteína e a gordura do leite de cabra Ela é menor, então ela é mais digestiva Então aquela pessoa que toma o leite e às vezes fica empanzinado O leite de cabra não, ele vai ter uma digestão bem melhor No caso da proteína, na proteína do leite de cabra A gente tem a proteína, vai ter a capa, a alfa e a beta E a alfa S1, que ela é a mais alergênica Então aquelas pessoas que têm alergia ao leite de vaca Normalmente quando consome leite de cabra ou derivados de leite de cabra Ele pode estar consumindo sem essa restrição Agora, claro que orientado pelo médico Mas você vai estar consumindo normalmente Ele não vai ter esse problema de alergia E com relação também à intolerância, né? A lactose, como ela também tem uma digestibilidade muito rápida E você pegar um iogurte que é fermentado Então você já vai ter degradado essa lactose Normalmente a pessoa que tem intolerância pode estar tomando esse tipo de produto Então são produtos feitos aqui com animais daqui Então é um produto muito nutritivo São vários benefícios à saúde E está aqui à disposição de vários produtos Quando a gente foca, não quer fazer só aquele queijo coalho Aquele queijo minas frescal Nós temos potencial para fazer os verdadeiros queijos de cabra E quem sabe desenvolver queijos específicos da nossa região Então a ideia é essa É mostrar para o produtor que ele tem Ele tendo qualidade do leite Ele com certeza consegue desenvolver um produto de qualidade E diferenciado para o nosso estado Nós já firmamos inclusive um convênio Com a Fundação Getúlio Vargas Que está junto ao governo federal Com a intenção de Você já ouviu também falar nisso Da questão da dessalinização de água no Nordeste Então está se fazendo um planejamento em diversas áreas E com cabra de leite A Fundação Getúlio Vargas procurou a BCC Isso é com recurso chinês E a ideia é se criar A princípio, dois polos No semiárido do Nordeste E a BCC vai Acompanhar a execução desse projeto E quem vai escolher Esses dois lugares Somos nós, a BCC A BCC escolheu São Paulo do Potengir É O que achou aí, prefeito, a notícia? Estou surpreso, né? Maravilha a gente ter esse carinho, esse carinho E esse respeito, viu? Além do... Pela nossa terra, São Paulo do Potengir, né? Eu agradeço demais E isso se materializando E a gente vai ter a oportunidade De mostrar mais uma potencialidade nossa Para a caprinocultura de leite, né? E também fruticultura Nós estamos à disposição Para ser piloto nesse projeto Que a BCC está abraçando aí Valeu, boy!